A criminosa está sendo investigada por matar, esquartejar e jogar o corpo de um rapaz no esgoto. Só que foi preso pela polícia, viu? A vítima teria sido assassinada por comprar drogas com notas falsas, viu? Tentou dar golpe justamente do traficante. E aí nós sabemos, né? O traficante não leva desaforo pra casa, não. A gente sabe que dentro do próprio crime organizado tem a justiça entre eles. Não pagou é morto. Pagou com nota falsa? Aí tem mais motivação ainda pra provocar a ira desse traficante e é claro que não terminou de outra forma. Rapaz acabou sendo morto. Só que a polícia investigou e chegou a esse rapaz, chegou a esse homem, viu? Que teria matado esse jovem por comprar a droga com a nota falsa. Acompanhe. Lucas Rodrigues Miranda, o Luquinhas, faz parte do grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas na região conhecida como Biqueira, no Guará. Luquinhas foi preso em Lusiânia após uma denúncia anônima revelar o paradeiro dele. Além do tráfico, Lucas também teria participado do homicídio de Anderson Rocha Alves, o locado. A vítima foi queimada e esquartejada. Os restos mortais, jogados no esgoto. Outros três criminosos que tiveram participação no crime estão foragidos. Diego Queiroz Soares, o gordinho, Jadson de Santana Santos, Tochinha e o líder da quadrilha, Carlos Alberto Lacerda Alves, conhecido como Mancha. A polícia montou um quadro com todos os envolvidos na organização criminosa. Quem aparece com um X vermelho já foi preso ou morreu. O Luquinhas, ele integra a sua organização criminosa, ele é filho do ex-dono dessa boca de fumo que funciona ali na Biqueira, também parceiro do atual dono Mancha, o pai do Luquinhas conhecido como Marites, também tem o apelido de cidadão, sem contraprezo. E após sua prisão, o Mancha assumiu a boca e passou a administrar o tráfico de drogas naquela localidade. Segundo o delegado que investiga o caso, Anderson teria sido morto por comprar drogas com notas falsas e para servir de exemplo para os demais usuários. Agora, a polícia pede ajuda para encontrar os foragidos.